Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado. E o dia hoje, resumindo, não deu para o Ibovespa. O Ibovespa perde ali, depois de quase três semanas, perde ali aquele intervalo que estava negociando entre o 127 e o 130, perde do lado da baixa o suporte 127.100, e abre caminho agora para um pouco mais de queda, podendo buscar os 123.100 pontos. O que isso significa na prática para o investidor? O curto prazo, que já estava difícil de ganhar uma atração, perde a referência mais curta. Então, curto prazo fica um pouco mais desafiador para uma retomada, para buscar novamente o cenário autista que a gente está vendo lá fora, e assim por diante. Então, curto prazo fica mais desafiador nesse momento, apontando para os 123.100 pontos. Sob a ótica de médio prazo, começa a colocar uma pressão no mercado. Ibovespa aponta para essa região de suporte, que é sim a média móvel de 200 períodos, ali 124, 123 e pouquinho, começa a colocar uma certa pressão. Claro, se perdeu os 123.100 pontos, não quer dizer que tudo foi por água abaixo. Não, mas começa a colocar cada vez mais dificuldade, cada vez mais incertezas sobre um cenário que vinha desenhando bem, até então, acima da média móvel de 200, sem correr muitos riscos. Nós vamos detalhar isso agora. Vamos dar uma olhada aqui. Começando com o mercado internacional. Bolsa americana. O movimento de hoje, a gente vê aqui um S&P realizando, de uma maneira tímida, caindo um pouquinho depois de ter fechado na máxima, não perdeu nem o primeiro suporte. Quando a gente olha para o Nasdaq, da mesma forma, firme. Mala é mala e uma realizaçãozinha. Quando a gente olha para as small caps lá nos Estados Unidos, uma realização. E é muito interessante como as small caps lá nos Estados Unidos têm apresentado um comportamento muito parecido com o Ibovespa, por aqui. Claro que, neste contexto aqui, lá fora, eles estão acima da média móvel de 200. O Ibovespa, acima da média móvel de 200, não. Acima da média móvel de 21. O Ibovespa não está mais. O Ibovespa aqui, a perda dessa região de suporte, dos 127.100 pontos, abre espaço para o mercado vir buscar aqui de novo, essa região de 123 e região da média móvel de 200. O que impacta, neste momento, é que aumentou a possibilidade do segmento de intervalo, agora ficar entre os 130 e os 123 e 300. Isso agora é o que abriu para nós, na nossa visualização aqui. Falando agora dos outros setores, índices small caps, perde suporte e aponta para baixo. Então, vai vir testar aqui a mínima de novo, a mínima do ano, inclusive, ano de 2024. Então, esse é um ponto para as small caps, que estava ensaiando. Ficou mais difícil o cenário agora de ensaiar. Índice industrial, que estava indo bem, bateu aqui resistência, está voltando. Pode ser aqui grande chance que vai vir testar essa região de suporte. Por enquanto, é só uma realização. Mas eu diria que é um dos poucos que ainda dá para dizer que está em alta. Índice de materiais, volta a cair e já perde aqui esse suporte. Ou, pelo menos, testa, já abrindo caminho para buscar a mínima do ano. Índice de energia, estava indo bem, começa o cenário de realização de lucros. Índice de consumo, queda forte hoje e já vem buscar aqui a região do suporte. Índice imobiliário, perde suporte, caminha já para a mínima do ano. Abre espaço para buscar a mínima do ano. E a mesma coisa, o índice financeiro. Então, é um movimento, hoje, tecnicamente, de perda de suporte e abrir um espaço para o mercado poder buscar novamente as mínimas registradas em 2024. Então, sob a ótica do Ibovespa, a gente tem como grande suporte a região de 123.300 pontos. Mas, não tem como negar que o pregão de hoje está trazendo aí um sentimento mais de cautela para o investidor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.